Olá pessoal, bom dia! Hoje é dia 20 de novembro, estamos na 5ª Rústica Equilibrio Academia Posto Tiaraju, pessoal chegando, começando a organização, retirando sua numeração, as camisetas a quem tem o direito de ter pego essas camisetas, os 100 primeiros e a gente está aí, é mais um dia, Deus nos abençoando, um dia bonito pessoal para fazer essa Rústica e que seja tudo um sucesso! Rústica Equilibrio Academia Música Bora pessoal, 5ª Rústica Equilibrio Academia Posto Tiaraju, a partir de agora a gente vai dar a largada e o pessoal se divertir Um, dois, dois, três. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 Muito bem, muito bem galera Muito bem, muito bem Muito bem, muito bem Muito bem, muito bem Então pessoal, Quinta Rústica Equilibra Academia Posto Charajú Agradecer, saiu tudo conforme a gente queria Sem problema de balizamento, que é o que aconteceu no passado Já convidar o pessoal para o ano que vem comparecerem E o evento vai estar melhor ainda Amém Amém Amém